Bom, esse é o segundo vídeo para falar sobre a minha viagem para a fábrica da Sennheiser Neumann. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o Beto falou que além da questão de eu ter esse patrocínio para mim, eu teria a facilidade de passar alguns equipamentos num preço mais em conta para os meus alunos, para os alunos dos workshops, dos cursos online, enfim, vocês que estão assistindo agora. Então o que acontece? Ele falou que tem vários motivos às vezes para a gente conseguir fazer um preço mais em conta num equipamento. Pode ser um equipamento que de repente saiu de linha e a gente tem alguma coisa em estoque que a gente precisa mandar embora. O equipamento ainda vai ter manutenção, essas coisas, garantia, tudo direitinho, mas ele não está sendo mais fabricado. Pode ser algum equipamento, pode ser por exemplo algum fechamento de mês que a gente tem que bater alguma meta. Então a gente tem uma quantidade de equipamentos que a gente pode expor num preço mais em conta para bater essa meta. Enfim, tem vários motivos aí para ter os equipamentos mais em conta. Mas no geral o que acontece? Eu posso passar para vocês esses equipamentos por um preço assim 10% mais barato do que se encontra em loja. Entendeu? E alguns deles mais barato ainda. Eu passei para vocês recentemente alguns sistemas sem fio que estavam mais baratos do que comprar lá fora. Entendeu? Então isso é uma outra coisa que me animou bastante porque eu sei que tem muita gente que gosta dos equipamentos da Sennheiser e da Neumann e que às vezes tem dificuldade por causa de valores para poder adquirir. Então eu ia poder viabilizar isso também. Então muito legal. Falar sobre a viagem mesmo. Então a gente foi lá para Frankfurt. De Frankfurt a gente foi para Hanover. E daí a gente foi para um lugar chamado Bissendorf. Segundo o que me disseram, lá são 26 vilas ao redor ali. E Bissendorf é onde ficava o hotel. Esqueci o nome da vila onde fica a fábrica exatamente. Mas isso tudo é em Hanover. Então a gente foi para a fábrica. A primeira palestra que a gente teve foi falando um pouco sobre a história da fábrica. Então teve várias coisas que eu não sabia. Primeiro que a Sennheiser é uma fábrica familiar, uma fábrica de família. Quem fundou a Sennheiser foi um cara chamado Fritz Sennheiser em 45, mais ou menos no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Depois essa fábrica passou para o filho dele e hoje essa fábrica está na mão dos netos dele. São dois netos, parece que pelo que me falaram, um deles cuida mais da parte de desenvolvimento de produto, etc. E o outro cuida mais da parte de marketing. Então está na mão dos dois filhos. E uma coisa que eu vi isso presencialmente mesmo. Um dos donos da fábrica, dos presidentes, ele veio conversar com a gente. Um cara super de boa, super legal. E falando a respeito dos equipamentos, isso, aquilo e tal. Depois ele saiu e a gente foi almoçar depois no bandejão dos empregados mesmo, entendeu? Que tinha o rango de todo mundo ali. E o cara na fila pegando o rango também e comendo junto com a galera, entendeu? O dono da fábrica comendo a mesma comida com os funcionários, junto com os funcionários do mesmo refeitório. Entendeu? Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Até os caras estavam falando, o Beto e o Daniel. O Daniel é o sócio do Beto no estúdio também. E o Daniel é o representante na América Latina da Sennheiser Norma, né? Eles estavam me falando que os caras pegam em torno de 5% do faturamento da empresa. Para eles, todo o restante é revertido para desenvolvimento de produto. Entendeu? Então é um negócio muito sério mesmo. Então, como eu falei, é uma empresa familiar. Uma outra coisa. Ela foi fundada ali naquela vila e ela está naquela vila até hoje. Eles foram comprando terrenos ao redor e montando. Porque a gente foi na fábrica original, que é uma casinha que tinha, vamos dizer assim, um prédiozinho que tinha ali no meio, onde era a fábrica original, de 45. E eles fizeram três galpões enormes em volta para continuar desenvolvendo a fábrica. Então, assim, as pessoas que trabalham na fábrica são pessoas daquela vila. E, assim, boa parte da vida da vila é em função da norma. Entendeu? É meio como pensar no Projac no Rio de Janeiro. Entendeu? Metade do Rio de Janeiro trabalha para Globo, né? Então, metade da cidade lá trabalha para Neumann. Tanto que a gente entrava, por exemplo, em algum restaurante, alguma coisa, e conversava com algum garçom, alguma coisa, e falava Ah, vocês estão onde? A gente está numa convenção aqui da Sennheiser e tal, não sei o que. Ah, legal. Todo mundo conhece. Entendeu? Então é muito legal você ver que é uma fábrica que foi fundada num local, ela cresceu naquele local, entendeu? E as pessoas, e elas continuaram ali, entendeu? Eles têm filiais em outros países. Por exemplo, eles têm a parte de fones de ouvido para consumer, assim, a parte de fones de ouvido para som doméstico, eles têm uma fábrica na China. Eles têm uma fábrica na Irlanda para as caixas Neumann. Em Berlim, é a parte de desenvolvimento de produtos Neumann, de microfones da Neumann, mas a fábrica é lá em Hanover. Deixa eu tentar lembrar tudo. Eles têm também uma fábrica nos Estados Unidos, e aí eles equilibram as coisas, assim, por exemplo, os monitores, e a parte da Neumann é feita toda na Europa. Não tem nada na China, não tem nada nos Estados Unidos. Mas da Sennheiser tem essa parte de consumer de fones na China, e tem essa parte de microfones e fones de ouvido nos Estados Unidos e em Hanover também, que eles falam que eles usam para contrabalancear. Tipo assim, se o imposto está mais caro em um lugar, eles fazem em outro, e assim vai indo para eles poderem manter a demanda, entendeu? E eles estavam saindo da China para ir para um outro lugar. Agora eu não vou lembrar que país que é, mas é também na Europa, que ele falou que daí, em vez de a gente ter dias de distância para entrega de produtos, a gente vai ter três horas, entendeu? Então eles estão saindo para ir para esse lugar também. Eu não sei, eu estou falando para vocês o que eu estou lembrando, tá? Eu anotei pouquíssimas coisas aqui para poder falar. Então a fábrica está no mesmo local, e o primeiro dia foi isso, primeiro de cara a gente teve essa palestra sobre a fábrica, explicando também a filosofia da fábrica. Porque tem umas coisas muito malucas, por exemplo, tem um sistema de RF, de radiofrequência, que eles trabalham muito com isso, com microfones sem fio. Por exemplo, esse aqui é um microfone sem fio Sennheiser, que eu tenho desde 2014, muito antes de eu fazer qualquer coisa com eles, porque é um microfone muito bom. Então eles têm muita coisa de microfone sem fio, de sistema de Nier, essas coisas, tudo isso com radiofrequência. E tem um sistema que eles desenvolveram, que é o sistema 9000, que é o melhor deles de radiofrequência, que foi, sei lá, 12 anos de desenvolvimento, com pesquisas, isso, aquilo, até chegar onde eles queriam. Tem um fone de ouvido, que eu vou falar mais a respeito deles também, que o dono da fábrica chegou e falou, eu quero fazer o melhor fone de ouvido do mundo. Entendeu? Aí os caras, ah, beleza, qual a base de valor que você quer que seja vendido? Não importa. Quanto tempo você quer que se leve para desenvolver? Não importa. Qual o investimento que você quer? Não importa. Eu quero fazer o melhor sistema de fone do mundo. Entendeu? E os caras fizeram. Entendeu? Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito dele. Mas é uma coisa assim, você vê que a fábrica é muito séria no que faz. E isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Não que eu não esperasse isso, entendeu? Mas a gente, como brasileiro, a gente não tem o preciosismo que esses caras têm. Entendeu? Não tem jeito. Não é natural da gente. E para eles é natural. Entendeu? Então foi muito legal de ver isso de perto também. Na sequência, a gente viu o sistema âmbio. O sistema âmbio é um sistema que eles desenvolveram que quando eu vi a primeira vez, eu falei, não vai dar certo isso. Porque é o seguinte, é um sistema como... Vocês conhecem o 5.1, que é o sistema de som de DVD, né? O 5.1 você tem uma caixa esquerda, uma direita, uma central, uma caixa esquerda e uma direita traseiras, e o ponto 1 é o sub. Quer dizer, são 5 caixas mais o sub, né? O âmbio, ele é um 5.4.1. Quer dizer, você tem 5 caixas aqui, você tem 4 caixas, duas na frente e no alto, duas na traseira e no alto, e o sub. Quando eu vi, eu falei assim, pô, mas se o 5.1 não pegou como tinha que pegar, porque era muito difícil o setup disso, o cara comprar um sistema, instalar isso de uma forma legal na casa dele, não é o 9.1 que vai pegar, o 5.4.1 que vai pegar, entendeu? Eu não estava entendendo direito qual que era a coisa. Aí eles me explicaram que esse é um protocolo para algumas salas, então, por exemplo, algumas salas de cinema já trabalham com âmbio, com Dolby Atmos, por exemplo, é trabalhado com esse sistema, e que isso é uma forma de você mixar para uma coisa muito legal, que é o sistema binaural. O binaural, eu não sei se vocês já viram, eu posso até deixar um link para vocês aqui, de uma coisa que é o cara cortando o cabelo, você põe o fone de ouvido e você ouve o cara cortando atrás do cabelo do cara e tudo mais e tal. Isso é uma gravação binaural. A única experiência que eu tinha tido com gravação binaural é justamente o microfone da Neumann, que o pessoal chama de Dummy Head, que é uma cabeça mesmo, uma cabeça de borracha, onde os microfones são os ouvidos, entendeu? Então você coloca, ele simula exatamente a distância dos ouvidos e o posicionamento dos ouvidos. E você tem uma coisa muito próxima da realidade mesmo. Se você pegar essa cabeça e um carro passar pela frente dela, você tem a nítida impressão do carro passando, que os seus ouvidos ouvem, né? Isso usando um fone de ouvido. É para isso que ele serve. Então o que acontece? Esse esquema do âmbio é uma forma de você mixar isso, depois ele é codificado, para você ouvir isso em sistema binaural. Olha a viagem dos caras. Isso é uma coisa que eles acreditam que daqui a pouco tempo você vai ter muitas mixagens feitas para esse sistema binaural, entendeu? Para as pessoas ouvirem. E uma coisa legal é que assim, ela independe do sistema de reprodução. Você não precisa ter um fone específico para binaural. Qualquer fone de ouvido vai reproduzir se aquilo for codificado para binaural. Então olha como os caras estão pensando lá para frente. Isso foi muito legal de ver também. Então você usa o sistema âmbio para você fazer a mixagem, para ser codificada para binaural e depois você poder ouvir no seu fone de ouvido em qualquer situação, mesmo o som vindo do seu celular e etc. Bom, vou deixar esse vídeo por aqui e a gente continua no próximo. Valeu!